O complexo pode exibir múltiplas fenomenologias. Todos os complexos podem exibir sintomas físicos, psíquicos e psicosomáticos. Então aquela dor que você está sentindo, que é crônica, que você já foi ao médico 300 vezes, já tomou 500 medicações e ela permanece em colume diante das prescrições medicamentosas e dos exercícios físicos que você andou fazendo para tentar debelar esse sofrimento, não se engane, por detrás dessa dor tem uma outra dor de natureza emocional, de natureza psíquica, que é convertida no corpo para aliviar a percepção do conflito que existe no interior da psique. São as chamadas doenças psicosomáticas. Primeiro vem o psico, depois vem o somático. Então primeiro vem a dor psíquica, de novo, que não encontrando espaço na consciência para ser elaborada, porque isso levaria a pessoa a um sofrimento psicológico e a pessoa recusa esse sofrimento. É como se a pessoa inconscientemente escolhesse sofrer fisicamente para não sofrer psiquicamente. Isso aqui é um sofrimento psicosomático. Por destrás disso se escondem os complexos de tonalidade afetivas chamados assim por Carl Gustav Jung.